Ó, peraí, cadê o Gabs e o Rafa? Vem cá, peraí, qual que é o avatar de vocês, afinal? Eu sou o Elis. Eu sou o Bilzão, eu sou o Bilzão. Gabs, tem uma mochila. Tô pulando. Ô, Rafa, agacha aí, Rafa. Tá, vocês dois, beleza. Vem aqui, ó. Esses dois animatronques aqui, ó, na frente de vocês, três, na verdade, vão querer caçar os seus bumbuns. Agora, qual que é o lance? Vocês vão ter que sair correndo deles, e, se por acaso a energia acabar, vocês vão ter que achar um cartão azul e ir até esse lugar aqui, ó. O cartão azul, ele pode estar em qualquer lugar do mapa, tá? Certo. Ai, sai da minha frente. Isso com eles atrás da gente. É, com eles atrás de vocês. Ah, que delícia. Senhor, para aqui. Sai! Vocês estão fazendo, amor, é lixo. Tá, peraí, vem cá, seus lixos. Vocês vão ter que vir pra cá, ó. É lixo, você me trata com muito respeito. Desculpe, garbage. Oh, oh. Eu não sei se vocês repararam, mas tem várias portas, não só no espiritório, mas... Eu vou dar um tiro na tua cara, aqui. Que isso, velho? Como é que eu abro e fecho? Eu tenho que apertar qual tec? É... Ih. Ah, tá. Ai! Ai! Caceta, velho! Olha, ô, 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 Renan. Oi, querido. É o seguinte. Tem um negócio que eu fiquei sabendo, me diga se é verdade, se for ficar meio preocupado. É... Toda vez que a energia acaba, o Freddy sai correndo atrás de você. Sai, sai frenado. Ah, nossa, esse... Hum, vai ser delicioso jogar esse... Vai ser delicioso, exatamente. Você acha que eu... Mas, mano, o pior nem é ele, velho. O Freddy é o mais docinho de todos, velho. O pior de todos é o Foxy. Ah, não. Que que foi que cês tão, velho? Que que cês tão fazendo o Foxy, velho? Eu vi esse bagulho. Ah, o Bonnie! O Bonnie saiu! Ah, não, velho. Cadê ele? Eu não sei! Ah, não. É... Mano, isso não é normal. Era pra gente ter ouvido ele. E a Chica também. Cadê a Chica? Mano, não, 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 não. A Chica tá ali. O Bonnie, pelo amor de Deus, encontra o Bonnie. É sério. Eu acho que ele deve tá na Arcade Room. Mas, se a gente... Se a gente perdeu o Bonnie de vista... Aonde? Achei, 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 achei. Aonde? Aonde? A gente encontrava. Vem aqui onde eu tô, ó. Da sala das máscaras. Isso nunca me aconteceu antes, eu juro pra você. Ele normalmente faz barulho, não faz, não? Faz, ele não ouviu, eu. Ai, meu Deus. É bom, ele virou. Ele virou, ele virou. É bom não ficar... E morreu. Eu não consigo correr, eu não consigo correr. Quem foi que ficou ali? Quem foi que morreu? É, quem você acha que morreu? Quem você acha que morreu? Foi você. Por que você ficou parado? Você não consegue correr, provavelmente, é porque você tá capuzlocca ativado. Ah, eu já tô correndo naturalmente, faz sentido. É, você tá capuzlocca ativado. Dá licença... Ah, não. Dá licença aqui que eu tô fazendo o ritual de ressuscitação do Gabs aqui. Gabs. Gabs. Ah, obrigado. Gabs, tira a camisa aí que a gente vai... Vai usar o desligador aí, vai. Jam, jam, jam. Só tô vendo uma nádega na minha cara. Coloca ele aqui em cima pra ser o sacrifício. Não, tá. Ele é muito pesado, ele é muito pesado. Caramba, eu tô comendo o quê, Gabs? Ô, Bonnie! Bonnie, tudo bem? Meu Deus, não leva pra cá, não. Pelo amor de... Pera aí, eu tenho que ir lá e distribuir lá o Gabs, velho. Você tava com a bunda da minha cara. O caminho tá saindo, o caminho tá saindo. A Tica saiu. Tica tá saindo, Tica tá saindo. Ela largou o cupcake. Tudo bem, sua pira aí. Tica, eu duvido que você saia daí agora e venha me pegar. Vai, eu du... Você é fraco. Te falta ódio. Ele tá vindo atrás de mim. Por que que você corre pro meu lado, cara? Não sei quanto. Que isso? Acelera, curto. Não dá, tem uma merda nela. Que que vocês fizeram? Rafa, cadê você, Rafa? Oi! Tô fazendo cosplay de Fox. Eita! Sai! Sai uma bicha, velho. Sai uma bicha, velho. Ai, ai! Não... Não faça isso. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. O, o, o... Não, não fecha o outro também, caramba. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se ela sai. Ai! 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 Não! O que que aconteceu? Eu não sei. É sério que você se tranca... Como que ele foi parar ali dentro? Como que ele foi parar ali dentro? Como que ele foi parar ali dentro? Guinas, Guinas, é você que tá vivo. É você... Sim, 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 sim. É o seguinte. É o seguinte. Eu ouvi falar que ele se teletransporta. Mas desde quando? Ele não se teletransportava não. Desde isso. Desde agora, né? Pois é. Antigamente ele não fazia isso não, mano. Que que... Tá, pera aí. Vocês não abriram a porta ali do outro lado. Não. Não. Tô em hipótese alguma. Ai, que susto, Guinas! Eu acho que eles se teletransportaram mesmo, velho. Qual é a chance dele estar na sala o tempo todo e a gente não ter visto? Eu mesmo? Pois eles estão... Estão urinando na pia do banheiro. É, olha o modo de vocês aí, né? Aqui não? Olha só, mano. Vou contar uma história de terror aqui, mano. A iluminação tá muito propícia também. Era uma vez o Rafa. Acabou. Rafa? Que é isso aí? Que aí? Que aí? Que aí? Rafa? Oi? A noite está em suas mãos. Você não fez? Porque eu confio no Rafa. Você não fez. Porque eu confio no Rafa. Galera, vocês confiam no Rafa, mano? Cara, não deviam, não deviam. Tá deixando bem claro. Vocês estão me ouvindo, seu Rafa? Eu tô. Rafa, cinco minutos. Fica tranquilo. Cinco segundos. Se ele aparecer aí Acho que você vai morrer Eu vou dar um infarto Eu vou dar um infarto Parabéns Rafa Você ganhou Guina, você nunca mais Você nunca mais Você nunca mais Fazer isso na sua vida Isso foi muito irresponsável O Foxy tava saindo ainda Agora vocês estão me ouvindo Galera, fala papi baquígrafo aí no chat Aí eu vou saber Se não tiver mudo Fala em pneu motromicroscópico Silico vulcano coniótico no chat Mas tem que falar mais rápido Pneu motromicroscópico silico vulcano coniótico Pneu motromicroscópico silico vulcano coniótico Galera, só pra vocês saberem Algumas travadinhas que der de vez em quando É por causa da conexão de algum de nós aqui Rafa Ah tá Entendi Tô brincando rapi, eu te amo Nossa, eu tava caminhando Sai viado Eu vou te avacalhar Eu tô falando sério Eu vou te avacalhar Eu vou te avacalhar Você não tem o dom Guinas é um lixo É cheio das nove horas Gente, abre essa porta aí mano Vocês estão economizando Bem a energia aí, viu Guinas, você tá fazendo a minha patota Falar que a jeripoca vai piar o tempo todo A jeripoca? É Ela pia Vai indo O Gabs Oi Já pegou o cartão? Não Você não pegou o cartão do gerador ainda? Vem cá rápido É sério, vem cá Vem rápido Eu já peguei a outra parte Vem Aí, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vem cá Ah, meu Deus Na entrada Na entrada Na entrada Não gosto de você Nossa Ah, é assim que Ah, era você, Rafa? Te amo Eu falei que ia avacalhar vocês Toma Nossa Senhora Meu Deus, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá na minha porta Ele tá na minha porta Ele me prendeu Aperta F12 aí Olha a visão Ai, meu Deus Caros, vem cá Caros, vem cá Caros, vem cá Você quase fez um massacre No geral Vem cá, vem cá Mentira Ah, não Não Isso é uma sacanagem Errou Isso é uma sacanagem Sem ele vir Não Dá um abraço, velho Ah, o Rafa tá trolando, mano Eu tô começando a ter depressão Eu precisava de você lá, Rafa Olha, é o seguinte Deu ruim Tava só deixando bem claro Nossa, deixando muito claro Ai, quer Ok Olha, Rafa dominando FNAF 2 Que alívio E a porta não abre E ele não sabe Meu Deus Nossa, velho Caraca Eu tava muito perto da morte Cara, sou isso Rapaz 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 Obrigado Tu escapou da morte bonito, hein, meu parceiro Ô, meu querido Meu querido Meu querido Meu querido Gabs e Rafa Então Oh Eu não sou querido, não? Mas você já sabe o que eu vou falar, ô, caramba Seu irmão, seu irmão é Você já sabe Rafa, vai se ferrar Eu acho que eu vou mudar o meme de sua irmã pra seu irmão Mas enfim Aliás, Gabs Gabs, você tá aí, mano? Não vai me enganar porque ele já entregou, velho Ah, mas tô falando Ah, não Nem vem, velho Cadê a mochila? Perguntou o Red Tá aqui, ó Ó o general aqui fazendo uma aparição aqui, né? Olha lá, viu? Tenta aí, vai Eu vou lá na sala do gerador, vai Ô, Guinness Você tá no gerador? Você tá mais perto? Fica aí, então Vai Tá, tá, tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá pro gerador O que que eu faço aqui? Só apertar o E? É, só ficar apertando o E Daqui a pouco o Guinness vai te dar um sinal Daí você fica apertando o E e deixa a barrinha encher Vocês estavam tentando me matar Não Não, 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 não A gente tava te cobrindo Ah, obrigado Vocês estavam tentando me matar? Ah, obrigado, Guinness Não, a gente tava tentando te proteger É que eles não entendem o que que é cover Cover em inglês, clã, significa ajudar Dar cobertura, entendeu? Eu vou fazer a mesma pergunta Que o Aladdin perguntou pra Jasmine Você contou Tá, quem é que vai ficar lá na TM? Por que que você tá com a cabeça dentro da coifa? É porque eu tô abrindo meu energético aqui Bonito Achiii Ai, ela tá correndo Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Achei que você é, né? Caraca Ai, ela tá ali, ó O Renan teve um ataque Nossa, o Renan passou voando pelo corredor Renan, você tá bem, mano? Que susto, porra Filha da mãe A tia que tá no principal Olha, eu não recomendo ir nessa direção Ai, 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 a tia que teleporta também A tia que a teleputa aqui, ai A tia que a teleputa Teleportou na minha bunda aqui, véi Só falta o Fox pra completar Só falta o Fox Ai, sai, sai, sai Ai, ai, sai daqui Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Desligam! Fecha alguma porta aí, vocês! Tem um banheiro! Eu tô indo pra cozinha pra fechar. O roxinho tava do seu lado, véio. Sai daí, pelo amor de Deus, véio. Não, não, não. Só vai pra qualquer porta, mano, e fecha. Pronto. Nossa, isso vai dar tão ruim. Chate, fica quieto, chate. Ai, eu tô fora! Alguém é pra mim, alguém é pra mim! Caraca, alarme falso. Alarme falso, clã. Tamo junto. Nossa, cara. Olha essa energia, cara. Para de gastar essa porcaria aí, velho. Renan, Renan, corre. Olha a energia! Vocês não foram na TM até agora? Não, mano. Olha a energia! Ah, não! Agora, agora! É agora, é agora, hein? Meu Deus! Por que é sempre atrás de mim que o Kevin vai? Acho teu cartão, acho teu cartão. Então vai pro gerador. Vai pro gerador, viado! Alguém, qualquer um! O Foxy saiu, o Foxy saiu. Eu morri. Fechei, saca! Tá, eu tô fechado aqui. Me tranquei, eu me tranquei. O Foxy saiu, eu me tranquei. O Foxy saiu, eu me tranquei. Sai, 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 sai! Meu, meu Foxy! Meu Foxy! Meu Foxy! Eu acho que eu não foguei! Eu travou o game. Eu acho que é o Rafa. Obrigado, Rafa! Onde você morreu? Tamo junto, Rafa! Onde você morreu? Eu morri do lado do Foxy. Quando você vier pro inferno, a gente troca uma ideia, viu? Tranquilo! Como assim você morreu do lado do Foxy? Onde tá o Foxy? Nossa! Peraí, peraí, peraí! Ah! Ele vai... Ele tá pronto pra atacar de novo. Não deixe ter visão de vocês. Não deixe o Foxy ter visão. É só ficar em um lugar onde o Foxy não consegue olhar pra vocês. Tá? Sim. Só faz isso. Ele tá pronto pra atacar de novo, né? Só faz isso. E aí, onde que o Guinness vai? Na privada! Ih, alguém morreu aqui no banheiro também! Deve ter sido eu. Fui eu. Fui eu. Ó, eu não queria dizer nada, mas chegou a minha torre de batata. Ô, ô! Ô, 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 ô! Falta de respeito é essa, mano! Nossa! A tua sorte é que eu ainda não fiz a... Eu ainda não botei o meu som do FBI aqui. Aí não estão prontos pra receber a gente! Entendeu? Nossa! Nossa! É... 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 Que guinness! Que guinness! Que guinness! Que guinness! Que guinness! Tô escondido! Caramba, o Rafa bugou o Foxy. Que que cê tá fazendo, o Guinness? O Rafa bugou o Foxy? Eu tô esperando. Rafa bugou o Foxy. Eu tava na porta. Cara, cara. Rafa, você foi god demais, Rafa. De nada, de nada. Quantas noites são no jogo? Qual que é o nome do jogo mesmo? Eu mando pro seu e-mail lá. É uma batatinha gostosa. Não, não. Pera, não. Não, não é isso não. Não, não é que eu tô... Não, peraí. Não. Não, não! Peraí! 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 Peraí, vem aqui no gerador. Peraí, já ou! Peraí, peraí, não. Você não fez isso. Peraí! Ups! Peraí! Opa! 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 Peraí, show you! Oường pate aqui no gerador. Tô indo! Que cena peculiar! No gerador! Sisters Baratino! Tô indo! Javi! Eu tô tendo a melhor visão da vida daqui, velho! Eu não fizeram isso! Não! Tô pouco rico ali, né!? Opa! Eu tenho ele como prisioneiro. Peraí, não. Peraí! 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 Assim, a última vez que a gente fez isso, Fez eu, Guinness, o Core e o General. Eu lembro direitinho do que aconteceu. A gente fez um bolão pra ver quem morria por último e o Core ganhou, não foi? É. Não, não, não. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Não, peraí. Mas você tá fazendo o que aí, mano? Eu tô prendendo o Rafa só mesmo. Eu tentei prender o Gabs, mas não deu certo. Aí eu prendi o Rafa. Renan. Oi, querido. Fala. Na próxima vez, chama o Alexandre. Meu querido, a próxima vez que você falar esse nome aqui nessa live, eu vou ser um corrente na tua cara, entendeu? Hashtag Alexandre é a cabeça do meu... Olha só. Muito obrigado. Seu irmão é mil vezes melhor que você, seu lixo. Não! Eu não tô comendo! Não! Que que... Eu vou dar uma encarpada, desgraçada. Pelo menos eu tô bem protegido. Piranha. Puta, mas você protege... Você é um colete antibalas de papel mesmo, né, Guinness? Caramba! Eu tava comendo! Mano, eu dei uma garfada aqui, que veio pra cima de mim, que palhaça! Mano, que desgraçada, velho! A gente tá de boas. Sassag! Sassag! Pessoal, pessoal, eu não quero desanimar ninguém, né, mas... A Foxy levantou. Então, cuidado quando você chama ele de A Foxy, Que porcaria, eu juro pra vocês, que algo... É, 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 tá na hora, tá na hora, tá na hora! Que barulho é esse, que barulho é esse? É o Foxy correndo, filho. Atrás de quem? Provavelmente de você. Não! Deixa eu botar uma pergunta. Quem é o Debbie Lloyd que tá no banheiro? Ai! Cara, é Bonny, é Bonny, é Bonny, é Bonny, é Bonny, é Bonny, é Bonny! Mano, um de vocês... Se o Foxy pega vocês, um morre e o outro fica travado. Não, tá tranquilo. Entendi vocês aí, cara. Só na cagadeira? Mano, você fechou uma porta e deixou ela fechada. Vai lá abrir, se vira. Meu, eu tive que trancar o Bonny, velho. A Bonny, o Bonny. Vai lá, não, não. Vai lá, a energia vai acabar. Essa energia vai acabar. Eu não quero, vai lá. Peixe fora d'água é você. Ah, mano, vocês fecharam outra porta, cara. Abre esse negócio, velho. Vocês têm burrice no cérebro. Eu não tenho nada a ver com isso, não, amigo. Ai, que susto, Guinness. Vai pro seu trono aí, ô. Iiii, Fábio Moura. Que isso, mano? Agora é uma nova polêmica, hein. A Bonny. A Bonny. Ixi, aí, aí. Nossa, ô. Ô, mano, mano. Cara, você tá mexendo com uma galera. Meu Deus, o Foxy tá ali. O Foxy tá ali. O Foxy tá ali. O Foxy tá na porta. O Foxy tá na... Vai, 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 vai. Corre, velho. Eu tô tentado, porra. Só vi o Freddy aparecendo atrás do cara. Meu Deus. O Foxy tava na porta do banheiro e o Freddy apareceu atrás do cara, assim, certinho, tranquilo. Nossa. Ô, Guinness, você tá no banheiro ainda? Não. Guinness, para de cagar e vem pra cá, velho. Peraí, peraí. Mas esse jogo, ele é, pelo menos, decente? Graça. Ah, não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tive câncer. É, 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 viu? É, só é. Gabs, é com você. Ai, Cristo, não. Obrigado. Ó, é o seguinte. Gabs, eu carreguei duas. Você dá conta. Dá conta. Dá conta. Eu não dou conta, não. Ah, é mesmo. O Guinness... Ai, que susto, Guinness. Vai parar de cagar nessa privada, cacete. O Guinness fica na privada, eu passo correndo, eu vejo essa grama aí. É claro, velho. A Guinness, Guinness. É nossa, Guinness, é nossa, hein? Sai na minha frente, eu não consigo me ver. Parece tão engraçado quando o Fred spawnar atrás do Guinness. É, tipo, agora. Nossa, eu sou bonito, velho. Meu Deus! Guinness, Guinness. Corre, Guinness. Corre, Guinness. Se eu morrer, eu confio em você, Gabs. Guinness do céu. Guinness do céu. Sai daí, velho. Isso foi num timing tão perfeito, cara. Foi num aspecto tão perfeito. Foi uma flosta. Gabs. Obrigado. Eu me matei pra você ganhar. Ah, tá. E o que eu faço agora que eu ganhei? Ah, você me pergunta agora. O que eu faço agora que eu ganhei? Olha lá no banheiro onde eu tava. Olha lá no banheiro onde eu tava. Atenção, atenção. Olha o carro da pamonha. Pamonha pura e saborosa. Pamonha de sal, pamonha de bici, pamonha apimentada. Todas elas com queijo. Aqui, no carro de sol. Ai, a Chica! Chica! Na verdade, ninguém tem autorização de tocar em você sem o seu consentimento. Oh, oh, cara. Que que é isso? Que que é isso? Tem um espírito andando aqui na minha frente. Que que é isso? Tem uma menina espírito aqui, um fantasma. Ah, isso daí é normal. Isso daí é normal. Ah, é normal? Eu nunca vi isso aí. Eu quero ver. Super normal. Cara, assim... Vaza! Ai! Nossa! Nossa! É basicamente... Rapaz... Meu Deus! Mano, não sai por aquele lado. 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 Exatamente do lado de onde você está. Ai, meu... Eita! Pra onde? Aquele lado, eu não sei. É, tá aqui, ó. cardio... Vem, vem, vem. NÃO VEM NÃO! Vem! É pra ir ou não é pra ir? Não é pra ir, caceta. pra ir não. CFI não. Não é pra ir não. vai acabar em 1... 3, 2, 1... Onde você morreu, Rafa? Eu morri... Ai, ai mesmo. O Foxy... Onde tava o Fawkes lá olhando pra baixo. Tá suado. Ele tá em depressão ali. Olha, é assim... Meu Deus! Nossa, mano! Caraca! Que foi isso, velho? Você viu onde ele teleportou? Com a boca toda bichada? Foi na sua frente, velho. Exorcista, velho! Nossa, teleportou duas vezes ainda. Ela ali, ó. E ela apagou de novo. Tá ali ainda, mano. Tá assim aqui, ó. Caramba! Ele tá bugado! Esse Fred tá bugado! Ele tá muito bugado! Ele tá senhando! Isso aí é uma representação do que ele tá sentindo por dentro. Ele é uma pessoa vazia, logo. Eu não sabia, meu querido. Quem tá curtindo, levanta a mão! Eu falei, levanta a mão! Nossa, porta! É, Guinness. Deu ruim, Guinness. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Guinness, você consegue. Aaaaaaah! Oxi! Se você não morrer, você é muito sortudo. Se você não morrer, você... Não consegue, né? Pô, velho, adorei. Eu adorei isso, cara. Cadê você? Eu tô aqui na sala principal. Eu tô pulando, eu tô pulando aqui. Ah, tá. É você aqui? Sou, sou eu. Fica aqui em cima. Fica aqui em cima desse negócio aqui, ó. Tá. Aqui em cima. Batei. Isso. Não, na verdade, você tem que ficar embaixo. Agora é que eu lembrei. Fica embaixo. Agora agacha, agacha. Agora chupa a piroca. Eu vou ficar junto da galera aqui, que eu ganho mais. Eles me pelo menos. Caraca. Tá vendo? Você que me ensinou esse tipo de coisa. Tomei um abraço gostoso por essa causa, tá vendo? Que isso, Gasconi. Depressão, mano. Fica assim não, Gabi. Fica assim não. Que merda aqui. Isso é normal. Na primeira live que eu participei do Guinness, ele me fez falar, viu? Me chupando aqui. Não, mas olha. Essa aí é mais velha do que eu, né? Bacana. Digamos que eu também vi muita gente famosa cair nisso. O próprio Fallen caiu nessa, sabia? Quer bugar o mapa? Hush 90. Você sabe um bug aqui, monstro? Se soldar eu quero ver aqui. Vamos lá bugar o mapa. Compra flash. Eu já vou me matar aqui. Eu vou dar a sua tela, Silvio. Compra flash. Eu tô passando mal. Você vai me fracarear. Pega as flash na mão. Abaixa. Vira aqui, ó. Aqui, ó. Tá mirado. Vai, agora chupa a piroca. Tá rindo o que? Silvio, manda aí, vai. Aaaaaaah! Aperta F12 aí que você consegue ter lá, gente. Agora o Boni tá na TV, olha ali. Agora o Boni vai tirar um sato. Aê, aê. Pronto, agora a gente conseguiu o Boni. Afinal, a gente conseguiu dinheiro. Parabéns. Missão cumprida, Renato. Missão cumprida. É, então. Eu fiquei a live inteira tentando. Ele sai o dali, mano. Ele tirou o dinheiro, né? Agora morri, Pai. Pode ver se engraçado. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não, ai, 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 ai. Na verdade, eu acho que se você morrer, a gente ganha, porque o Rafa tá bugado numa sala lá de espera. Ah, eu ainda tô na sala, então. Praticamente isso. Se você apertar F2 de novo, você vai ver que só tem dois mortos. Você tá vivo e todo bugado. Ah, então essa noite tá ganhando. Ah, da hora. Ia ser massa, né? Eu ia rir. Agora é a parte que a gente chega pro Rafa e diz que o meme do ATM era verdade, viu? Você morreu na frente do ATM, onde você tá? Você achou que a gente tava se sacaneando? Sai de cima do general. Pô, desculpa, cara. Não, peraí. Ei! Memes internos. Na verdade, o general tá aqui dentro, né? É o meme interno facilmente. Eu acho legal que o general, ele tá aqui, ele também tá aqui. Esse meme interno é fácil. Ih, ih, ih! Memes só pra quem sabe. O general tá aqui também, ó. E ele usa seu skin, agora que eu lembrei. Ele usa exatamente seu skin. Ah, ele usa a menininha, né? É, ele usa a menininha. Saudade, general. Oh, happy day. Oh, happy... Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus Christ. Muito bom. Meu, perfeito. Caraca, olha isso. O meu nome é Bob Esponja. O meu nome é Bob Esponja. O meu nome é Bob Esponja. Olha o boy, ele deu um cagão ali. Depois bate M, né, mano? Ele tava atirando de... Nossa. Ela teleportou, ela teleportou. Ela foi dar um oi pra você. E ela tá correndo. Ela tá correndo atrás de tu. Ai, Foxy tá aqui, ferrou. Nossa. Fuck! 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 Fuck, duplo! Triplo! Quadruplo! Fuck you, Foxy! Fuck you! Ah, não. Peraí, peraí. Será, 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 hein? É agora. É, e não. E... E não. É, você foi. Obrigado. Sua teoria tava errada. É, eu errei. Não sei. Bom, eu vou ter que sair aqui porque realmente tá no meu horário. Infelizmente. Iiii! Oh, happy day! Oh, happy day!